E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatais. Então bora lá assistir o vídeo. Moleque que é envolvente, que aceita a melhor rima com esse verso, tô no pente, se acha que é bom, você não é cadente, seu verso jogou meu pai, seu freestyle tá ausente. E sua rima afunda, seu verso tá igual seu pai, então ele não volta num cão. Gente pisa, faz a rima que é foda, ele agiliza, chamaram o MC pra batalha, só que ele tava lá fora, ele não veio, demorou um pouco. Só que quando rima contra o Breno, certeza minha mano, você fica louco, eu vou rimando até eu ficar rouco, nesse caminho demoro pra aparecer, passar e vai ser rapidinho. Cê não tá entendendo, não tá rimando no caminho, eu demei pra caralho, para colar, mas você percebeu que o beat parou pra me escutar. Na nevada, parou pra te escutar, mas ele não escutou nada, aí cê vai entender, nego, eu mando bem, o beat combinou contigo travando também. Na batida meu parceiro, você vai morrer, o beat tá travando, cê te falou besteira, tá travando igual você que travando o fim de sua cara. Na carreira, tem maldade, nego, cê tá de besteira travando, eu vou fazer minha carreira, que mano, cê sabe que você é um demente, travando eu faço a minha carreira, só que a sua carreira é bem diferente. Você quer me, foi já, na rima meu parceiro nada, vai arrumar, falou sobre minha cadeira, arrima muita busca, tem se perder pro teu pose, nem da terra do nunca. É da terra do nunca, Brenos, é Guarulhense, você é da terra do nunca, e eu da vitória do sempre. Otário, cê não consegue fazer esse flow, cê sabe, é extraordinário. Porém, semiautomático, igual eu uso cromada, igual o flow que eu faço no drill, cê sabe, cê toma pancada, cê toma rajada, cê já sabe, faço de improvisação. Carregador estendido, estendido igual seu corpo no caixão. Eu encaixo pro beat, o limite eu não tenho, eu só desconheço. Faço isso e eu sei o meu adereço e o meu endereço, que é longe daqui, então nego eu te falo a verdade, mesmo que mano da minha casa de sniper te mataria a longitividade. Não é a longitividade, é a relatividade, sabe porque você vai me perder, porque mano eu sou tipo o Icem, quando eu faço o meu R.A.B. Você mano tá muito longe de casa, na hora na improvisada, tá muito longe de casa doente, eu te amasso na porrada. E não joga só teia, você é o cara que tem o flow, só que você nunca tá na aldeia, você acha que cê é muito bom, a minha rima toma uma feia. Tá doce, o rock dá um bom, boa, minha punch não galteia. Eu não tava lá, há tipo uns três meses atrás, quando eu não tinha rima pra impactar, quando mano eu não era eficaz. Eu não tava lá na aldeia, sem maldade agora cê foi chacota, hoje eu ganho o braile, amanhã a aldeia esfrega a folhinha na cara do idiota. Você já me chama, você vai entender, porque eu faço trinta rimas em uma semana, você vai entender o porquê, isso aqui mano é uma savana. Cê falou de aldeia, eu sou um índio, tô uma zarabatana. Zarabatana, você se engana, Berenos problematiza, faz rima, cê tá entendendo. Pede pro Breno, é o Amplice, zarabatana, eu sou o Zoro batendo. Nessa nego eu não sou um zero à esquerda, mas eu faço agora, não me engano. Sarabatana, Zoro batendo, número um é o zero botando. É o Zoro batendo, tá ligado que eu faço meu free? Você mano é MC, e da batalha eu te tiro daqui. Porque mano eu te espanco, tá ligado, fomo homens já ali. Você é o Zoro, eu sou o Luffy. Como, 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 nome? Sem maldade, nego, faço no enredo, hoje suas pernas treme. O Amplice do Favela, dê a polícia, cabala, borracha e abre-me. Cê não entendeu? Berenos não treme, sem maldade, sem direita. Luffy, borracha não apaga minha caneta. Cê trabalha, seu arrumado, sabe por que você não arruma nada? Eu entendi que meu tesouro é os amigos que eu faço pra jornada. Só que você não tá me entendendo, sabe por que você é um calouro? Eu faço um X na tua tese, e ela vai saber onde tá meu tesouro. E aí, e aí, e aí, e aí, aqui nós faz freestyle pra conquistar os malotes. Mata esse cara no Detroit, aqui nós faz freestyle pra conquistar os malotes. Mata esse cara no Detroit, oh, 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 oh. Freestyle em 3, 2, 1, rima! Rima em 3, 2, 1, rima! Mas em... cala a boca eu... Cala a boca que eu domino o tempo, não é você que faz. Nego, eu lamento, sabe que eu sou eficaz. E sem maldade eu faço isso, você tá à toa. Luffy no navio hoje conheço, naufrágio do mal na loa. Eu faço a rima que é boa, cê tenta rimar comigo tá à toa. Já que o Breno nos atragas, rima eficaz. Cairois, cê cairás, rima queiróis, cê cairás. Eu faço um naufrágio, essa prova aqui na batida cê não é ágil. Sabe por quê? Esse é o segredo, você naufragou, mas foi na ilha do medo. Eu tô matando esse dicapro, que na rima mano não é ágil. Eu falei parceiro, rima não se esqueça. Pega a Glock que minha rima acertou na sua cabeça. Acertou na minha cabeça, tá bom pistol, Glock gêmeas. Breno só faz rima que é foda, perde as estribeira. Cê não entendeu o que eu rimo, você é como um Zoro, três katana. Dois cabeças, Glock gêmeas, uma pra cada um. As minhas gêmeas, cê vai entender por que as torres também são gêmeas. Só que você vai perder, por que cê é um cuzão. Eu vi suas torres gêmeas com meu flow de avião. O seu flow de a Céu Catrana que depois foi fruto. Breno sim, mano, é pico quase morto. Esse cara que sai quase morto. Cê é o Zoro de três katana, Catrana rima dos outros. Um, dois, três, dois, um, rima. Bitch, sou tipo Bleach, você me chama. Cê falou, parceiro, que eu roubo a katana. Ô, katana rima pros outros, cê sobressai. Eu cortei o teu pescoço, nem o Zeme, a Bankai. Ô, Bankai, calma que eu rimo, nego, hoje sua casa cai. Eu sou do Detroit, mato esse MC. Falando, ah, Bankai, Banki. É o Banki, só que agora eu vou casar seu fim. Por que parceiro, cê é um super saiyajin. Sabe por que você não é sensei? Se o rei Detroit não é humilde, o humilde vai virar rei. Vai, 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 vai. Legal, Detroit, tá ligado que os cara ia ficar meio debilóide. Eu acredito no seu sucesso, isso é o excesso. Tá ligado, eu gostei de você tendo um pouco de acesso. Mas eu te mostro que você é vacilão. E hoje cê caiu dentro da minha operação. Cê tá ligado, mano, que aqui é a lei do cão. E hoje cê tombou, mano, o assassino da ascensão. Nada a ver, no assassino da ascensão, minha ascensão ainda vai ter. Sem maldade, nego, eu vim fazer aqui. Maquia é foda nesse enredo e desenvolver na... História eu lembro, quando o nós começou. Até se o beat trava, Brenos aqui já encaixou. Mas sem maldade, nego, eu tô no ring-rung. Mestre tipo só que eu subi a escada, eu sou o Tai Lung. É Tai Lung? Tá ligado que eu te mostro que tu é a cena da cena. Não importa que agora eu vou virar o Ayrton Senna. Você não, Tai Lung, eu fujo da prisão com uma pena. Eu não sei o que eu falei, falei de você. Porque eu sou um problema que você não vai resolver. Tô no cinema, eu roubei a cena. Foca Ayrton Senna, pinguim. Então acena com a cena. Acena com a cena, sabe? Isso é o problema e não entende. Que agora você mente, é Naldo Pene. Se é Naldo, tá ligado? Se é Ronaldo, então acene. Que hoje eu marco a falta, eu sou o Rogério Senni. Breno Zimano, revive, é Deadpool. Se é Naldo Pene, então falo pra tu. Tendo combo, eu não sou a Vanessa. É o Naldo Pene, Maru. Ben, Maru. Aqui tomou no cu. Cê tá ligado, agora eu te falo que não caiba. É foda, eu te falo. Ya, ya, cê trava. No bicho, eu sou Kimetsu. Yaiba. Na disciplina, Kimetsu, Yaba ou Abra. Já que não habla de rima. O Breno. Eu não sei das suas palavras, então me manda uma nova. Que é a Blanc em espanhol, mas aqui eu uso o Kenner. Que é a voz espanhol, o maricão, sou amigo lá do Tenner. Tendo que agora, a puta que fudeu. Mexicano, tá ligado, cê trombou com um Abreu. Veste de demente, trombei com um Abreu que ainda não abriu a mente. Aê. Demente, pra ver que eu sou vedito e você é um verme insolente. Levada de Jorce que é foda. Yeah. Beat vira, sabe que te incomoda. Breno, cê tem a virada. Sabe que eu guimo, cê sente o twin, causa o seu fim. Eu corto toda a sua barriga e no final o rim, 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 rio da sua cara. Minha guima é rara, bato no bumbi, no crepe, pra ver que eu quebro sua cara. Sabe que, mano, você é um pivete, como um, mum, mum. Breno, zi, mano, agora aqui, como é que pode? Na verdade, cê é o dom, só que eu que tenho o dom, dom. Ao contrário, pra ganhar do Breno, baixa a mod, fode. Tom, tom, sabe que agora eu te mostro o som, 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 som. Sabe que aqui você abaixa aqui com o tom, tom. Sabe que agora eu te falo um bagulho que aqui eu sou o mais verdadeiro. Ao de passada, eu não abro uma mente, eu abro tanta mente que me chama um chaveiro. Uou! Rap pra você, cê é gente da gente. Abro agenda, eu abro tua mente. Porque você não é chaveiro, cê é tão pingente. Uou! Mais uma. Não merecia porque já cavei tua duna. Uou! Nessa cena não sobrevive, igual o verso do Santi, cavei minha própria cova. Infeliz o homem quem vive, infeliz o homem que não vive. Sabe que hoje é pouquinho, mano, agora, camarada, nessa você se fudeu. O cara do espelho que me ganha, quem só pode matar o Breno, sou eu. Uou! Sabe que agora eu te falo que a rima que eu trago aqui é sem escopo. Sabe que é foda, eu te olho essa rima e eu trago olhando no olho, no olho. Sabe que é foda, cê fala aí, triste, é o homem que vive. Mano, não, sabe que é foda, é triste, o homem que chega em uma batalha e é um peso morto. Eu não sou um peso morto, se eu estiver morto eu tenho peso. Já que o peso do cadaveiro aumenta, mas aqui eu saio leso. Então sobrevivo, minha rima tá num livro. Se meu verso tá morto é amor. Noite dos mortos vivos. Noite dos mortos vivos. Sabe que eu falo um ai, aproveita que a tua rima é peso. É sem valor, eu te chuto até o Uruguai. Uou! É que aqui é o meu cerebelo. Sabe que é foda, é o Kruger do Fred, porque é o peso do teu pesadelo. Uou! Sem mal. Dadi, faz sua rima que é boa, tá na atividade. Até porque você tá pra trás, quando eu rimo eu sou eficaz. Esqueci o Fred Groob e coloquei. Ah! É! Oh, oh! Sabe que agora eu te falo um bagulho, que o rap é aqui, o pap é a crise. Squeeze, cala tua boca, hoje em setembro, atua, sexta-feira 13. Sabe que agora eu te falo um bagulho, rap pra você aqui é o hit. Sabe que é foda, o que aconteceu, o Jason cortou tua língua no beat. Agora vai provo, aqui é o Kim. Ah, tá bom, eu só rimo no Detroit, minha rima é o transtorno. Faço freestyle desde 2015, Detroit ano passado. Fala, rimo como? Nossa! Vai tá tranquilo pra mim, você é um chacota. Da hora, quer dar carteirada, mas aqui você tá de pose. Você rima desde 2015 e eu rimo 7 desde 2014. E desde 2014, aqui é o style. Aproveita e toma carteirada, já são 7 anos de braile. Oxe, é batalha do quê? Didata, causa o seu fim. Rimo desde 2013, plateia, grita pra mim. Agora vai falar o quê? Que rima desde 2012. A rima é do mês. E eu pergunto, mano, o que esse cara fez? Sabe que agora aqui é só o Fize. Você que vem falando que rima aqui desde 2015. O que esse cara fez? Eu vou explicando. Pra ver que quando eu rimo um nego, eu não tô no engano. Antes era só sonho, hoje é meu ramo. O que é que fiz? Eu autentifiquei o beat que cê tá rimando. 3, 2, 1, rima. Cê tá ligado que agora eu te mostro. Que a rima que eu trouxe é de mostro, que é sazonal. É foda, mano. Aqui eu sou o rei do Detroit, enquanto os seus amigos vai lá e ganha um nacional. Demorou, tá sem ideia. É, tem vários amigos meus na plateia. Não precisa fazer barulho. Eu tô no braile, pensei que eu tava em barulho. Já sei que essa base vai ser de nível. Mas eu garanto pra você que esse filme eu já vi. Isso daqui não é missão impossível. Faça o possível tudo aquilo que eu quero. Até porque hoje eu trago mais rima. A minha fé é a que move montanha. E ela só é o que Deus determina. Sabe por que eu já vi, eu tive o prazo. Hoje você não aguenta, eu tô preso. Na minha própria mente porque tô de embalo. Daqui a pouco São Paulo eu tô ileso. Mas tá suave, vou colar lá. Já que você colou duas vezes. Aqui na quebrada, mas pela quebrada eu vi que você não é quebrado. E não fez. Eu só não sou daqui, mas você tá no prazo. E eu preso. Você tá no preço, talento raso. Por isso é o retrocesso. Hoje eu tô ileso. E eu já caso com esse beat em excesso. Porque aqui eu só mostro meu preso. E o MC na cabeça que eu piso. Já que você é o Naka. Você não entende a métrica, pois a sua rima que é fraca. Se estrutura óssea, abrindo um zack e desdobra de uma maneira que bem fácil. Esse que é o prefácio. Entendeu que eu tenho certeza. Meu oponente é o Naka. Que a minha luneta acerta na cabeça. Essa rima eu escutei quando eu comecei. Igual falar que na cachola tem rap. Depois dizer que tu é rei. Mas tá suave. Mano, eu não vim pra ficar de perna bamba. Já que você quer usar rima que eu já usei. Então eu, teu corpo, eu jogo na caçamba. Eu digo de jogar meu corpo na caçamba. Sem maldade. Na sua construção de rima, você não se adianta. A rima você já ouviu. Com sua postura toda em defesa. Me desculpe pela rima que ouviu. Mas os MCs são donos da língua portuguesa. Demorou, mas agora não venha me dizer. Eles não são donos da língua portuguesa. Já você é dono da rima clichê. Mas eu sou quase, quase. Eu sou um moleque diferente 017. Eu não quero ter rima clichê. Eu só quero, meu, vocês são chiclete. É, refra um chiclete. Tenta mandar bem, só que manda o oposto. Refra um chiclete, você já conseguiu. Rápido, porém perde o gosto. Você não tem nada, mas a rima é boa. Eu tô na vantagem de chiclete. Rima passageira. Chiclete é só tatuagem. Chiclete é só tatuagem. Por isso que agora proíbe. De falar que eu sou tatuagem. Sendo que o chiclete pra mim é big, big. Big, big, porque o Pelotórios. Já morreu por nós nessa terra. Então eu faço os meus purgatórios. Eu nunca fui o Notorious Big. Eu tenho o meu suor. Mas eu atiro em você e depois pulo. É kicking de dor. Quem atirou em você, eu não sei. Sem maldade, negocio absoluto. Notorious Big é Big Poupa. Bate na sua cara, é a poupa do suco. Pivete, eu corto. Feito um canivete, você. Não entendeu a rima, porque você não se entrete. Falou até de chiclete. Aqui é pose ou punzer. Chiclete é babalu, perdão. Então babaluzer. O Pelotórios. Porque minha rima incomoda. Essa levada você não tem o seu moleque. Mesmo você sendo antiguidade. Detroit é o novo bombeco. Detroit é o novo bombeco. Eu não tô de touca, porque tô acompanhando voando de vento em copa. Ou sopa, porque eu busco na tua cara letras. Igual letrinhas que eu janto nas minhas tarja pretas. Sabe muito bem, sou mais um louco. Que vive o purgatório no meio e o sonho é de tá no topo. Arrancar você no tapa, de etapa cê não passa. Não serve a carapuça, pois nem aquela passa. Carapuça, Brenos passa. É carapuça, cara peça. Que esse cara passa, ou que esse cara impeça. Eu não porto uma peça, mas sua guima tá no rio, então é rasa. Ela tá no rio, ele é rasa. Mas mesmo assim, quando eu canto, mar de gente, ela arrasa. Sabe muito bem, na tinta é pasta. Você não vale e usa arquivo, então tô queimando tua pasta. Tá, 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 cê tá queimando minha pasta. Mas calma, porque aqui o Breno já divasta. Falou de Itaja Preta, se afasta. Você é o MC Itaja Preta e eu sou preto fora da tarja. Fora da tarja, tudo bem. Eu quero isso, parça, pra que todos nós podermos ir além. Mas eu entendi o quanto você tá de toca. Gavalu e Big Big, nunca sai da tua boca. Não, não, seu verso é sublime. Mas verso, big, big. Su verso, mini, mini. Aí você não entendeu. Eu tô na minha house. Seu verso, mini, mini, rato. Mini, mini, mouse, mouse. Mini, mouse, mouse, já você que tá moscando. Ele é mini, mouse, já você não me queimando. Cê sabe muito bem, eu canto de uma feita. Não vai entrar na minha feita. É Disneyland ou é de treta? Bandido, cê é a cara de band-aid. Porque veio aqui achando que tava limão no azeite. Você não me azeda, o peso nóis carrega. Não aguenta, malucão, e precipite, nóis se entrega. Só que calma, nego, aqui. Nessa daqui você fica no chão. Brenos faz o riso. Sabe que eu quebro na improvisação. Na verdade, pro seu olho, hoje o Brenos é o limão. Tô vendo o futuro cartomante, no seu era limão. Hoje o limão. É limão na levada, mas aprendi com a vida. Com ele só limonada, mas tá suave. Agora, parça, eu sou do gueto. Hoje te faço sushi, bebendo a companhia limoneto. Ah, limoneto, eu faço a gima improvisada. Eu quebro esse cara ao meio, até porque ele não faz nada. Nego, você não é de quebrada. É o Cebolinha tomando uma limonada. E contra o Brenos, não limonada. Rimas em três, dois, um. Rimas! Ele fala, não limonada. Você tá moscando, até porque não cantelado. Eu jogo igual o Elano. Então eu perambulo nessa sequência de voo. Você achou que os paulistas também não perimbolou? Não perimbolou, mas eu faço o verso que é o versado. Não tem um perimbolo, eu tenho um perimbolo. Perimbolo, perimbolo, no improvisador. Que eu quero que você tenha vim. Que o Brenos é o Tumano. Sem maldade, demora, não passa nem batido. Não tem nem como não fazer seu beat preferido. Suave, parça. Esse é meu proceder. Que eu quero que o C é a vim. Essa edição é só pra você. Então sai fora, já que não é pra você. Já que os organizadores veio a desmerecer. Sem maldade, o seu verso não cabe. Essa edição é pra mim. Então deixa o Detroit pra quem sabe. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando do conteúdo. O que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Um momento, não vou com esse vento. Sinceramente, eu rimo e demonstro o meu talento. Cê entendeu que eu tenho mais argumento. Embusquei a felicidade, achei no movimento. Eu aproveito a cada rima, a cada verso. É porque como uma bala, seu peito eu atravesso. É que faço, verso. Então sou experiente. Torce pra tanca minha bala que o seu pingente. Porque sério, sou mais competente. É porque tem emascarado, meu oponente. É diferente, J já avança. Mascarado, anonimado. Meu, você o vê de vingança. É uma balaça e você questiona. Então vem ver de vingança. Que o Breno Zé V de Leona que dá combo. Você sai tonto, na moral. A maquininha é minha, só que não pode rugar o... Aê! Eu faço a parada que é louco. Eu tô subindo, eu remo. Se eu tô no mar ou se eu tô na própria terra. Eu sou estreto fera. Sua bunda faz tratosfera. Aê! Bagueira, cê tá à toa. Cê é mimado igual leão, eu caçando igual leão. Cê entendeu que não desperdiço nenhuma linha. No Filipeira, meu, eu sou ficha. Você é só um fichinha. Não é fichinha, eu sou ficha. Sem maldade, nego, eu mato você. Sabe que eu guimo com amor. Brenos não é rasa. É leão que a caça, mas morre pro caçador. É a raça que morre pro caçador. Ou seja, você se matou e eu que fiz sua dor. Você entendeu que você tá de toca. Escutem, deca, nunca que a zebra vai ter um leão na boca. Mas eu que era a zebra da minha família. Quando eles não me aceitavam e eu rimava em várias ilhas. Não entendeu? Eu vim do gueto. Eles preferem falar que eu sou branco com listra preto. Vou rimar tanto que eu vou ser patrocinado. Eu vou ser de brazim, só que vai ser você amassado. Pelo visto, pela Adidas, eu vou ser listrado. E eu vou juntar o Adidas e a Nike. Eu quero que se foda, só que não tem mic. Se eles falam que não é drip, eu vou explicar. Adidas e Nike, as duas que vai me patrocinar. 3, 2, 1. Eu não gosto de cronometragem, já que o tempo quem faz sou eu. A rimar que acerta, mano, e quem acerta sou eu. E quem erra sou eu. Mas eu acerto a lata do MC que quer acelerar. Mas pena que para, que empaca. Eu sei que é importante cê frear na curva. Mas eu sei que é importante sua visão ser turva. Mas calma, tô na concentração. Não torço pra que você vença. Torço o pescoço, olha a percepção. Eu vou com o Mifoldo porque você é torce. Jota faz freestyle, então não force. Você falou sobre visão turva, trago minha punchline. Minha visão era turva até eu chegar no braile. Hoje eu sinto uma... E eu faço o verso de fato, trago minha construção. Não importa se o beat para na função. É porque quando eu rimo, para o seu coração. Não para não. Vamos continuar já que essa é a missão. Ah, eu mando rima improvisada. Tinha cinco pessoas e nada de caixa. Isso pra mim é nada. E eu, você é cuzão. Eu faço freestyle e tô nessa situação. Não adianta, sua cara vai parar no chão. Igual no começo. Hoje cê tá na palma da minha mão. Não tô na palma da sua roubada. Minha cara para no chão pra eu beijar o solo sagrado. Vai entender? Eu mando aqui. Mas sua também vai parar no chão. Porém com o meu pé em cima. Você vai pegar o solo sagrado. Cê tá sem sorte. Chutei a sua bunda. Cê parou na zona norte. Eu parei na zona norte. Sua rima regionalista pra mim foi o suporte. Mas tudo bem. Se você quer ganhar assim. Se fosse em GX City da hora. Ah. O jogo é jogado. Se você jogar limpo é goleado. Se é sujo é quebrado. Pitch volta. Ou não. Cê tá ligado. Essa situação. Doutor Estranho parou o beat pra eu acabar com seu coração. Espera. No beat de jazz cê pegou a batida e amasso. Cê falou várias fitas. Mas pena que você nunca imaquina esse compasso. Eu não sou o Doutor Estranho. Minha rima agora é atrativa. Você seria o Doutor Estranho. Pra ganhar do Breno. Se fosse em realidade alternativa. É. Passou pre-salis de passo. Agora você vai perder. Não preciso de realidade alternativa. Pra vir aqui já te vencer. Doutor Estranho eu fiz o meu free. Nessa batalha você vai cair. Com as rimas eu te destruí. Toquei seu coração. Eu sou o Doutor Dri. Você é o Doutor Dri. Faça o free. Faça o fuck you. Sou o Doutor Dri. Vite rimando. Eu tô em Tóquio. Calma que cê é vacilão. Fala o fuck. Eu tô em Tóquio. Fazendo a rima pra que toque o coração. Parque parceiro. Pra mim sua cara sai roxa. Toque o Edalacasa de papel. Na batalha do Braille faz papel de trouxa. Fala o sobre Tóquio. Sinceramente parceiro. Você vai morrer. Eu sou MC fora da curva. Desafio em Tóquio. Você vai morrer. 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 O que é que você tá falando? Ainda bem que não tem jurado. Passa todos os seus erros. Tá pontuando. Lá. Casa de papel. Você afunda. Cidade de papel. Pra limpar sua cara de bunda. Quando que você está falando? Salve! Quero, 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 quero. Ele errou, sem maldade, rimou com amor Na casa de papel, mas em questão de foda Precisando do professor Você não se faz, você não se pode Comigo você nunca pode Quando eu faço freestyle em cada detalhe É fato que eu trago sua morte Ai, ele errou no flow Sem maldade comigo não pode Quando o Breno zerra no flow Ele fala que aqui é Detroit Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores routes Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta, rapaziada Seu MC favorito, sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto, é nóis, falou